Diana só vem ao mercado assim, com o folheto de ofertas em mãos. A cenoura está em promoção, então ela aproveita para levar. Você já não faz aquela compra do mês, você vai onde tem a promoção para poder estar comprando as coisas. Tudo sobe, a geladeira fica vazia e a gente não acompanha. Gideilda só faz compras de legumes, frutas e verduras nos dias em que o setor de hortifruti está em promoção. A uva hoje está em oferta, cebola, banana e tudo é assim, só tem que comprar as coisas que estão em oferta mesmo. Para poder economizar. Economizar, esse é o grande propósito. São as hortaliças que têm substituído a proteína na casa dela. Aqui a senhora tem bastante legume, fruta, verdura e carne, vai ter? Carne não, carne está cara, não dá para comprar carne nessa época não. Eu já venho com o dinheiro contadinho. Da Tena Kim chega ao mercado, vem logo a procura das etiquetas coloridas como essa aqui, que o Elvis Samartano mostra para a gente, que significa uma promoção. Hoje a alface americana de R$ 3,99 sai por R$ 2,99. Uma economia de R$ 1,00, mas que vale a pena. Quando a senhora entra no mercado, a senhora já vai logo olhando assim as etiquetinhas vermelhas e fala promoção. Com certeza, com certeza. É as etiquetinhas vermelhas que me chamam a minha atenção. Fora disso, não dá. Dona Joana também reclama. Para ela, os preços mudam diariamente. É, tem que escolher e pegar o mais barato, né? Por exemplo, a banana que a senhora está levando aí. Essa está na promoção? Não, essa aqui há muito tempo que tem esse preço. Essa aqui não subiu. Quando chega lá no caixa, como é que faz? Como é que fica o coração esperando o preço? Como é que fica, minha filha? Aqui vai dar mais de R$ 100,00. Traz R$ 100,00 e não compra nada. Tudo caro. E você vem hoje, amanhã já está novo o preço. Está igual a farmácia também. Você vai hoje, amanhã já é outro preço. Só no nosso.